Saímos de Meganises com destino a Dubrovnik, na Croácia. Fomos parando pelo caminho estrategicamente para se proteger dos ventos contrários. Até tínhamos um prazo para chegar, mas não controlamos a natureza. Saindo do paraíso Meganisse, Meganisse, Meganisse. E hoje é segunda-feira, dia de Labuta. Então nós vamos para Leficadas, que é onde tem aquela ponte barco. A gente vai dormir lá hoje e amanhã pegar um vento para subir para Corfu. Saímos hoje para resolver as coisas e aí descobrimos que independência da Grécia. 25 de março de 1821. Então não resolvemos nada. E aí, o botãozinho? Nem o botãozinho. A única loja que tinha aberto aqui de náutica. Aeee! Estamos conseguindo resolver tudo! Esse aqui é para o negócio do secador, lá para o inversor, que o Beto... A gente colocou debaixo da cama, então precisa de uma janelinha para ele dar uma respirada. Então o Beto comprou essa janelinha e o botãozinho para a gente não ter que levantar a cama para mudar o inversor. Ele vai por um botãozinho ali. A vacina dele estava para vencer, a de raiva. Então é a mais importante aqui na Europa, é manter essa vacina de raiva em dia. Aí o veterinário marcou aqui também o vermífago, o drontal e o bravecto. O bravecto tem no Brasil, a gente só nunca dava no Brasil porque era muito caro, a gente comprava o genérico. Então tudo ontem no veterinário a gente gastou 80 euros com tudo. E o que eu achei legal é que o veterinário também já marcou aqui no passaporte que a gente tirou dele. Tem uma parte que fala que o animal shows no signs of disease and it fit to be transported for the entire journey. Tipo, significa que ele tá bem, que ele tá ok e ele carimbou e colocou a data. Foi? Engoliu? Saímos rapidinho aqui, já tá com vento, uma manobra chatinha, mas tudo certo. E nós corremos porque a ponte que nós vamos passar, a ponte barco, ela abre a cada hora cheia. E são 15h para as 10h. Então a gente queria pegar a ponte abrindo às 10h da manhã. Uh! Let's go! Tirar as defensas, guardar os cabos e atravessar a ponte barco. Acho que essa é a última vez que passaremos por aqui. Ai, eu já tô ficando com saudade da Grécia. Nossa, ela já vai fechar? Ah não, tem um ou outro barco. Não, não. Tem um ou outro barco. Não, não, não. Meu Deus, não. Vamos aos planos de hoje que pode mudar, é claro. Amanhã tá tendo alerta de uma tempestade. Até o veterinário que a gente levou, o Google, sabia dessa tempestade. Então com ela vai vir um vento forte. E a gente buscou um lugar para se abrigar bem. Aqui em Levcadas, não é muito abrigado. Embora, lógico, vocês viram a quantidade de barco. Tem milhares de barco. Mas nós iremos para um lugar um pouco mais abrigado. Que fica a 43 milhas de distância. Perto de Corfu, quase ali na frente da pontinha de Corfu. Então esses são os planos a princípio, né? Vamos ver como acaba o dia. E aí, quanto que a gente tá de vento? A gente tá com 7 de vento e 4,5 de velocidade. Não sei se eu já mostrei isso pra vocês, mas o Beto, ele gosta de usar os bolsos dos shorts. E normalmente eles são sem velcro. E aí eu vou e compro ou velcro, assim, né? E colo com uma cola. Essa aqui é uma cola que eu comprei no Brasil muito boa. Ou, às vezes, eu encontro velcro que já vem com um adesivo. Então hoje eu vou colar para o Beto ficar com a bermuda. Sem cair, sem perder celular, sem perder nada. Depois que eu até levantei balão, abri balão, montei balão. Ficamos uma hora com o balão e o vento morreu. Aí só motorando. Mas com tanto exercício, a Thais fez um hambúrguer pra mim. Fazia muito tempo que eu não fazia hambúrguer. Tá bom? O que acontece quando acaba a comida do cão e ele quer comer? Tá aqui, ó, dando pulo. Tá dando pulo. Meu Deus! Quer comida? Quer comida, meu! Quer comida! Desespero. Parece que não come na vida, tadinho. Passa fome. Aqui eu sempre marco quando eu abro a embalagem. Então eu abri dia 10 do 2 e hoje eu comecei uma nova dia 27 do 3. Então a ração dele durou um mês e 15 dias, que deu 45 dias. E a gente compra um pacote e a gente paga 65 euros, mais ou menos, nesse pacote. O Beto tem uma missão, embora ele não goste. Essa blusa, eu falei que eu não vou mais perder dinheiro na lavanderia lavando. Olha só. Agradece ela que te fez muito bem. Durante quantos anos? Maricondo agora? Maricondo. Agradece ela que ela vai virar a capa da defensa agora. Muito obrigado, blusa. Agora nós temos uma defensa devidamente vestida. Ficamos no porto por 3 dias gratuitamente. O único inconveniente era os ferries que faziam ondas gigantes o tempo todo. Música Betinho vai dar a saída. E aí, cadê os documentos? Vou lá na polícia, quer dizer, primeiro eu vou no portal authority, que é lá no mundo 2km, daí volta aqui no custom, aí depois vai na polícia, depois anda mais 2km para devolver o documento lá no portal authority e aí a gente pode sair. Gincana ou maratona? Sim. Tchau cidade, tchau Grécia. A gente nem mostrou muito a cidade para vocês, mas é porque a gente já tá cansado de cidade, a gente já quer verão, quer praia, quer lugares paradisíacos. É uma cidade grande que a gente conseguiu resolver aí o negócio de saída. Ficamos no porto, balançamos bastante. A defensa, ó, trabalhou. O melhor é a camiseta, olha só, ela tava tão boa que ela já terminou de rasgar inteira. E agora nós estamos indo rumo a Albânia. Nós vamos parar em Sarandê, que é uma praia principal assim, aonde nós vamos dar entrada. Se Deus quiser, nós vamos resolver o nosso botijão de gás. Aqui nós estamos no finalzinho do botijão de gás, já faz aí 4 meses que a gente tá com esse botijão e tô com medo de acabar a qualquer momento e não ter nenhuma reserva. Tem vento pra ir, mas como a gente atrasou um pouco por causa do custom, polícia e blá blá blá, talvez a gente pegue um pouco de vento contra. Se a gente não saísse hoje, a gente ficaria aqui mais uns 4, 5 dias porque segue vento contra. Então essa é a bretinha que a gente teve, tomara que a gente consiga valejar um pouco. É pertinho, é 20 milhas. O bagulho é louco, viu? Então veio com tudo uma rajada, o barco deitou, o Beto deu uma soltada na genoa afrouxada pro barco não deitar tanto e foi pro timão. E agora a gente tá abrindo um pouco o rumo e eu fico aqui analisando o vento que está a 20 no momento. Uma pernada curta mas com ventos acima de 20 nós de travessa até a fronteira. Depois disso o vento foi contra por 5 milhas. Chegamos aqui na Alba né, mais um país. A gente tá parado aqui no pier da imigração. Contratamos um agente porque aqui só funciona com a gente, então eles fazem toda papelada. Depois a gente vai ancorar aqui atrás, que é super abrigado aqui a baiazinha. E lá fora o bicho tava pegando mais. A gente pagou 50 euros pra gente e ela fez toda a papelada que só existe com o agente, como o Beto disse. E se você parar no dock onde a gente tava e usa água e energia é 16 euros. Então nós viemos para a âncora que estamos amando, estava morrendo de saudades da âncora. Ah, uma coisa importante, eu lembrei porque que eu vim filmar. Porque ela vai resolver o meu caso do gás. Levou o meu botijão de gás de 5 quilos pra encher. Eu nem perguntei o preço porque eu tô tão desesperada, com medo que o outro acabe. E eu fico sem pudim de aniversário. Que eu não vou ter nem como cantar parabéns sem pudim. Então, menos um problema também. Teremos gás! A gente veio na Vodafone e a gente pegou esse plano aqui, que é de 10 GB por 14 dias, 10 euros. E a gente vai pegar um só e dividir, eu e Betinho. O fresco daqui é bem maior. Tá aí chorando pra variar. Qual o motivo de tanto choro, menina? Estou aqui escrevendo, colocando alguns pensamentos, algumas coisas no livro. E aí eu voltei para os primeiros meses... Ah, eu nem consigo falar, Beto. Eu voltei a falar dos primeiros meses nossos e blá blá blá. E... E aí que eu começo a chorar. Porque... Principalmente eu acho que porque não foi fácil. E... Acho que o que mais eu choro é porque hoje eu tô feliz. E eu fico vendo, tipo, antes... Eu, o Beto, o Shogun e o Google... Eu sempre reclamava que não era o suficiente. Eu sempre sentia falta de alguma coisa. Falta de casa. Falta de amigos. Falta de N coisas. E aí, tipo, hoje... A gente tá super bem. Vivendo. Feliz. Contente. Mas é que... Se lembrar assim... Eu não sei. É que eu sou uma pessoa muito sentimental. Então... Eu falei que eles iam encher o gás e isso eu já fiquei contente. Pra ficar contente em dobro, custou 6 euros pra encher esse galão grande. Sendo que em quilos, na Grécia, nós pagamos 9 euros pra encher o pequenininho de 3 quilos. E esse é o de 5. Ou seja... Felicidade em dobro. Como você sente, Google, sabendo que nós vamos ter pudim de aniversário? Hã? Você vai cantar parabéns pra mamis? E o senhor Robertinho está aqui batendo os pinos. Explique o porquê. Tem que estar dia 12 de abril lá em Split. E o tempo não vai ser favorável a partir do dia 4. E a gente precisa sair daqui. E são quantas milhas total até Split? Até Split são 280 milhas. Só vai ter dois dias de vento favorável e depois é porrada, chuva e cacete. Mas isso você vai ver no próximo episódio. Estamos aqui com o narrador do nosso livro, a Maris que vem pro bem. Você já comprou esse livro? Então vai lá no Amazon, compra. Você pode acessar tanto pelo celular, pelo tablet, pelo note. Tem várias maneiras. E também fazer a leitura pelo Kindle, que eu acho muito gostosa a leitura pelo Kindle. Então vai lá, compra. Tá aqui o link na descrição do vídeo. E depois fala o que você achou desse narrador aqui. Olha a pose do narrador. Todo mundo tem que comprar seu livro, né Google? No mínimo. Então, compra. Se você gostou, não esquece de deixar o seu curtir no vídeo, comentar e compartilhar. Até a próxima semana. Tchau e bons ventos. Tchau. 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 Tchau.